Ué, Vasco Roda aqui. E eu tô trazendo rapidinho no começo desse vídeo uma explicação, tá? Lembrar vocês que os voids só podem ser feitos de partidas de campeonatos. Você pode mandar de solo, zero build, opens, cash cup finals, qualquer coisa que seja campeonato, tá bom? Partida de arena e de screen não dá pra ver. Então, não se esquece, live todos os dias de segunda a sexta, ali nas 9 horas da noite. Você manda a exclamação, voa de lá, você já entra na fila, eu vou sortear e aí eu assisto os sorteados, tá bom? Não esquece de usar o código vasculado pra eu ganhar fazer mais vídeos como esse e segue aí pro vídeo 2. Então, guarde a movimentação. Tá vendo? Esperou o Itava Safe começar a abrir, usa o grapple, vai direto pra não o Itava Safe. Aprenderam, seus filhos da puta. Aí ele gastou menos de 100 de material pra fazer uma rotation inteira de o Itava Safe. Exatamente. Você devia ter feito o que todo mundo devia ter feito. Todo mundo fez errado até agora. Só o Udo fez certo. Beleza, saiu rampando, viu que não tinha high, legal, fez uma boa movimentação. Usou bons grapples também em um lugar e em outro. Pena que acabou caindo no low, mas ok, já tá dentro da safe, tá ligado? Cala no low, depois dá pra sair, tipo, foi meio embolada, mas deu bom. Pega a info no cone aí, pega a info nas paredes, legal. Falta pegar uma info no cone, né, pra saber, tipo, se tu tá apertado ou não. Você tem que saber se tu tá apertado ou não pra ver como é que tu vai fazer pra sair, dependendo de pra onde puxar. Tipo, aqui, ô golden, não é uma boa hora pra procurar refresh não, tá ligado? Como você caiu no low ground, você tem bastante material e vai puxar uma próxima zona. É tipo assim, como que eu faço pra sair daqui sem tomar no cu? Deixa o refresh pra outro momento, tá ligado? Deixa o refresh pra quando você estiver na posição de double box legal, se tiver numa lateral, se tiver com espaço bom, entendeu? Aí no low, numa box única, só foco em próxima movimentação pra não ficar preso. Quer dizer, correu muito risco de, tipo, chegar aqui agora, pegar, olhar aqui e tá tudo cheio de build aqui, tá ligado? Tem, tipo, duas paredes aqui, três paredes aqui em volta da tua box que tampa toda a tua visão e tu não vai saber o que fazer. Aí tu vai ter que editar aqui correndo pra sair por baixo, vai ter um cara aqui que toma uma tampada. Seu jogo pode desandar muito rápido. Pode não ter acontecido nada aqui, entendeu? Mas eu tô te falando isso, porque é pra já te prevenir no futuro, porque eu sei que pode acontecer com muita frequência esse tipo de coisa. Eu, felizmente, tu não ficou travado, foi menos mal. Obrigado, espero a hora certa, né? Espero a safe bater na bunda. Não deu pra ver como saiu, mas legal. Cara, mas como tu é um player agressivo, Golden, você tem que começar a fazer mais double box, mano. Tu não pode ficar parando em box única, não. Tem que dar um jeito de procurar um posicionamento, que você consiga, tipo, subir uma layerzinha, né? Essa layer aqui tava até boa. E aí você, tipo, vem fazendo, tipo, chão, escada nas costas, fecha box aqui inteira, né? Naquele jeito de box economista. E aí usa esse chão, escada que você usou aqui, bota a parede só do lado que tá cohesionado, que é o meio. Do lado de fora você nem bota a parede. E fica aqui nesse pixel de double box dessa parede de chão, tá ligado? Procurando refresh, que aí você vai conseguir encontrar melhor e com mais frequência do que esse jeito que você tá olhando. Às vezes você vai pegar um cara passando, você pula nele com a tática, entendeu? Nossa, o problema é que você caiu muito no low de novo. Não sei, foi meio esquisito esse jeito que tu saiu da box, porque tu tinha que ter procurado no lugar mais alto, mas não tinha, né? Ele tem muito metal, mas isso é irrelevante. Qualquer material que você tem no endgame serve. Endgame, todo material é bom. Bagulho é que você tem uma quantidade melhor de material. Não seria melhor eu treinar no Smash? Pode ser, mas eu não acho que é tão crucial assim, não. É legal, mas não é tão crucial. Valeu, Richie, valeu pelo Prime Lee, não. Não é um bagulho que vai, tipo, te fazer perder a partida, entendeu? Mas é bom. Não é ruim, tá ligado? Mas não é um bagulho que te faz perder a partida, entendeu? Mas realmente é um detalhe interessante. Ah, tu até pegou info no cone e tal, mas não achou nada. Só que, sei lá, nessas horas aqui, será que em vez de tu usar esse grappler, não é melhor você meter, ó, chão, escada nas costas, aí tu mete mais um chão aqui, essa escada te protegendo, tu vai ver aqui, bum, e dá essa graplada pra cima, pra, tipo, bum, e aí depois você dá outra graplada pra frente, tá ligado? Não sei. Isso aqui é um pop-it, tá ligado? Não sei se esse é o ideal, não. Mas é porque essa graplada nessas boxes aqui, eu vejo dar muito ruim, tá ligado? Tu chega ali, tu sempre chega com outro cara, aí fica essa bagunça. Olha lá, sempre chega assim, tá vendo? Um montão de cara junto, e aí fica tudo bagunçado. Se tu vai pra cima e pega essa info, tu consegue escolher um lugar que ninguém tá indo, tá ligado? Um pouco mais pra esquerda, alguma coisa assim. Tem que correr um esquema enorme de morrer aqui. Eu ainda não sei qual que é o jeito ideal de se virar com isso, entendeu? Mas, esse jeito aí não é o ideal. Com certeza. Mas ok, assim, tipo, puxar 12, segura a mira e ferro. Toda vez que fizer isso, sempre 12 na mão pra poder, tipo, se cair na box de alguém, já deitar, ele pica. Tá vendo? Outro lugar que tá mega apertado. Pão, saiu correndo dessa vez. Melhor, ó, bem melhor, tá ligado? Bem melhor fazer isso, bem melhor. Fora que tu não achou espaço mesmo assim, e tá tentando subir o Golden, tá vendo? Eu tava falando no outro bode. Olha lá, conseguiu subir, ó. Pão, bom, jogou bem, tá vendo? Tá vendo? Qual que era o nome do filho da puta aí? Esqueci, Glock. Kenny West, filha da puta. Eu sou o 9 da fila, mas eu tenho que sair. Mas não tem 9 na fila, não. É surteio. Não é ordem numérica, não. Ui. Pra calar lá, é foda, tá vendo? Só de tática, só pegando o cara longe. Tem que rezar pra pegar o refresh. Bom, achou um... É só 50. Mecanicamente, você tá jogando bem. Boa, troca de ler. Protegeu legal, evitou levar dano. Olha lá, aqui é a hora que tu já mete mais uma, tá ligado? Para de olhar pro Rai, porque tu não tem tanto match assim. Aqui tu quer pegar mais um refresh antes do final, tá ligado? Tu não tem tanto match assim. Não acho que dê pra brigar pelo Rai. E aqui tu já faz mais uma e já mete pixel de double box no chão, ó. Tu já pegava o Romero na passagem. Esse pixel de double box tá faltando muito, mano. Criar o reflex desse pixel de double box só fodeu, assim. Tu vai matar muito bonito. Não é, tu foi brigar pelo Rai. Estragou muito teu jogo. Estragou muito teu jogo essa briga pelo Rai. Era só ir estendendo ali, pixel de double box. Boom. Não tem ninguém, deixa safe abrir. Desce layer, economizando match. Vai mais pra frente e builda de novo, tá ligado? Desce layer, economizando match que eu diga. Dando uma corrida tática pulando pra frente. Já que não tem ninguém embaixo. Tu ia ver no pixel de double box. Ou tu ia achar um cara pra matar. Ou tu ia ver que não tem ninguém. Tu ia poder descer layer, tipo, dando uma corrida tática, entendeu? Aí tu ia economizar match pra chegar na frente. Poder buildar de novo, fazer outro double box. E fazer a mesma coisa. E ir descendo, e descendo, e descendo, e descendo desse jeito. Tá ligado? Tá vendo? Tipo aqui, ó. Você fez isso aqui. Boom. Pegou o pixel de double box e procurou um cara. Não encontrou nenhum cara aqui, ó. Você já viu que nenhum cara passou, você ia poder descer aqui e desce. Faz a corrida tática pra descer pra essa layer e buildar essa frente aqui. Buildou essa frente, você ia tampar esses caras. Você ia procurar kill nesses caras, tá vendo? Olha lá. Aí é a mesma coisa. É procurar kill nesses caras, não conseguiu. E ia fazer a mesma coisa que você fez aqui de novo, entendeu? Literalmente a mesma coisa que você fez. Só que usando mais o pixel de double box. Pra te dar oportunidade de kill, te dar mais segurança, te dar mais controle. E, tipo, garantir essas kills, entendeu? Porque você vai ter a peça. Então, tipo, não vão te bloquear com builds. Põe na cabeça. Põe na cabeça. Ficou bom. Pior que esse pé gelado é um lixo, né, mano? Tá. Ah, mas tu jogou bem ainda, mano. É só porque tu tomou surto mesmo. Tu jogou bem ainda. Tu não jogou mal, não. Não sei se tu ganhava isso, não. Tu só ganhava isso se tu tivesse tancado menos gaste. Tanto nesse end quanto no resto do jogo, tá ligado? Tá ligado? Não, tu não jogou mal, não. Jogou mal, não. Melhorar esse bagulho do pixel de double box vai te... Pô, já vai te salvar muito a gameplay, mano. Muito, muito, muito. Porque tu não vai gastar tanto match a mais assim, tá ligado? E tu tem muito mais chance de encontrar refresh. Quando tu não encontrar refresh, só GG, tá ligado? Paciência. Vai ter que down em alguém. Vai ter que ser mais agressivo e tal. Quando tu encontrar refresh, mano, vai ser um dos jogos mais fáceis da tua vida, tá ligado? Tu vai ficar, tipo assim, perplexo do quanto vai ser fácil. Vai achar vários refresh e vai falar assim, caralho. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiros. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto